Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal e hoje é o sexto dia do evento Faça Seu Próprio Petting! Gente, se você gosta desse tipo de vídeo, vai te dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza? E muito obrigada por quem me falou, vamos ver aqui, gente, eu só vi aí que ela falou que estava no Body Styling, foi a Kelly Kawaii, um beijo Kelly, muito obrigada pelo seu, e muito obrigada por você ter falado, ok? Mas antes, gente, como eu ganhei muita roupa de Halloween, eu vou colocar uma roupa de Halloween e já volto. Bom, gente, já arrumei meu look, é esse daqui, bem simples mesmo, tá? Porque eu estou sem ideia de looks, e eu vou aceitar aqui solicitações de amizade, tem 63, e muito obrigada, Kelly, gente, por você ter falado para mim. Porque, gente, como vocês já sabem, eu sou uma pessoa que gosta de gravar antes, entendeu? Então, vamos lá, vamos, falou que estava no Body Styling, agora nós precisamos saber qual Body Styling, porque nós temos dois, mas ela não falou o que os, né, então... E, gente, eu vou deixando aquele celular aqui marido, porque vamos tentar, a gente vai estar muito pouco para a gente chegar logo aos 12 mil inscritos. Ok, assim, gente, é um Lacroix Vampiro, se eu estou vendo, eu acho que é ele ali, eu acho que é o Lacroix ali, é o Lacroix, gente. Bom, gente, está aqui a Grifo Fight, e alguma coisa assim, um beijo, Green, você está muito linda. E também, vamos ver quem são mais inscritos, a Luluca, o Fê, a Luluca, está aqui, gente. Então, vamos chegar aqui perto dela, para ver o que ela vai mandar para a gente. Divirta-se com seu presente das trevas, Liza e Monique, você pode dar isto para fazer uma criação monstruosa. Então, vamos ver aqui quem deu para a gente de presente. Vamos ver... Deu um papel de parede, eu acho que é isso. Um adesivo de papel de parede, eu falo papel de parede. E, gente, hoje é o sexto dia, então amanhã... Então, depois da manhã, vai ser o sétimo. Ai, eu estou muito ansiosa, está quase logo lá chegando. Então, muito obrigada, Kelly Kawai, por você ter me falado. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um beijão e tchau! 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 O que é isso?